É isso aí galera, acabei de chegar aqui em Maceió Meio dia, saiu uma e meia da manhã de Itu Itu, Guarulhos, Guarulhos, Brasília Brasília e Maceió O tempo tá embaçado né, mas vai melhorar Estamos aqui em Maceió, pela primeira vez estou em Maceió Aqui dá uma geral no aeroporto Aqui é a parte 2, agora eu alugar o carro e vou O hotel e vou mostrando tudo pra vocês aí na viagem Tá certo? Vamos ver se consigo subir com o drone já hoje né Mas o tempo não tá legal não Não está chovendo, mas tá embaçado Olha galera, aqui é a área externa do aeroporto de Maceió Vamos dar uma geral pra vocês aqui ó Só pra constar nos valores 525 reais ficou o carro É um Argo, o Fiat Argo foi alugado pela Alamo Só pra ir atualizando os valores aí Esse vai ser o carrinho companheiro nos próximos dias aí, o Fiat Argo O tempo não tá legal hoje né, a gente falou mesmo, tava na previsão que ia ficar meio embaçado, mas não tem problema Eu vim pegar um carro na Unidas, ficou 500 e pouquinho, foi dividido lá em 500 parcelas do auxílio emergencial A gente vai dar um rolêzinho no centro da cidade lá, ou nas praias que der pra ir hoje Eu vou mostrando os vídeos aí, se der pra subir com o drone, eu vou subir Me acompanhe em mais essa jornada, Maceió, parte 2 Cheguei! Pois bem, cheguei! Quero ficar sem a vontade Quero ficar sem a vontade Tchau, tchau. E aí galera, dá uma olhada só aqui, Maceió, olha que lindo, deixa eu só abrir o vidro aqui pra ver o cheiro, olha que lindo, a galera, dá só uma olhada aí, dá pra sentir o cheiro aí, é isso aqui do grupo lá, apaixonados por Maceió, coisa feia ninguém quer mostrar, é, velho, aí mostra galera, dá uma olhada nisso aqui. Tá alinhada, tá não chegando aqui em Ponta Verde, ai Ponta Verde, deve ser verde do esgoto. Ah, olha o cheiro, olha, é o cheiro do mar, é o cheiro do mar de Maceió, nossa, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. E pior galera, tô vendo aqui o esgoto, vai tudo pro mar, mano, tudo pro mar, dá uma olhada aqui, ó, vai tudo pro mar, meu Deus, cara, meu Deus. É isso aí galera, estamos aqui no Hotel Soft In, Maceió, o estacionamento é separado, o valor da diária é 173, 173, e pra parar o carro 115 reais, tá certo? Aqui, olha lá, o estacionamento, e o mar tá aberto, né? Vamos lá pro mar agora, vai ter que filmar com o celular que a bateria da GoPro já foi pro saco, velho. Então é isso aí, aqui é o Hotel Soft In, você enfia o cartãozinho aqui, acende as luzes, aqui é o banheiro, tá com a toalha bonitinha aqui. Aqui tem cofre, frigo bar, frigo bar aqui no chão, cabide, ar-condicionado, mesinha, escritório, uma televisãozinha, cama, tem um lavabo aqui, secador de cabelo, uma mulherada que gosta. Aqui, tem um apartamento, e é bem alto, hein? Nossa senhora, que medo. Mas é isso aí, olha lá o marzão lá atrás, ó. Olha a cama, hein? Chique, hein? Ó. Carregar a GoPro agora, e vamos que vamos, vamos lá, curtir. Alagoas, que começou ali, do aeroporto pra cá, meio feio o caminho que tive que fazer ali, mas, coisa de cidade grande, né? Vamos ser surpreendidos ainda, vamos até subir com o drone ainda, bora. Olha aí, galera, dá uma olhada isso aqui, ó. Lindo, bonita, hein? Essa orla aqui é bonita. Olha, mas, vamos, vários tons de verde, legal. Vou conhecer. Vamos, 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 vamos. E aí Aqui no Pirata Bar Aqui no Maceió Aqui é Ponta Verde Vou falar bem baixinho Pra vocês aqui Foi só chegar e o cara meteu Música sertaneira Brincadeira Eu acho que É eu que atrai É eu que atrai essas coisas Bom Vai fazer o que né Acho que não tem como escapar esse lixo Bonito hein Daqui a pouco eu vou tentar subir com o drone aqui Vamos ver se eu consigo Música Música Se inscreva no canal. É isso aí galera, aqui no Clube do Pirata é uma porção de risca de peixe, 37 reais. Então galera, pode ficar bravo comigo, aí xingar eu. Ó, tá tocando agora o Djavan. É isso que é música de praia, não tem segredo. Essas músicas de cor na sertaneja, meu, porra mano, vai ouvir no carro, em casa. Enfim, que bravo de eu falar que as músicas é um lixo, perde de slide, ganha inimigo, o pessoal não gosta, mas não combina né mano. Bom, bora aqui. Tem muita coisa pra fazer, ainda só quis colocar essa observaçãozinha, não fico que bravo comigo, mas as músicas sertanejas são um lixo não. Aqui na praia de Ponta Verde, em Maceió né. Grudadinho com a Ponta Verde, já é a praia de Pajussara. Eu parei num quiosque ali, né, Barraca da Maria ali na Pajussara, logo começando Pajussara aqui. Tá carne, vocês vão ver a foto e o vídeo aí, né. Pelo amor de Deus, cara. Você viajou 2.500 quilômetros com uma carne dura dessa, rapaz. O gato dele, ela deve ter catado o gato de algum lugar aqui. Não é possível, a carne de gato deve ser mais mole que isso aí. Bom, mas é isso. Agora eu vou dar uma pesquisada na hora, uma pesquisadinha aqui, ver pra onde eu vou e daqui a pouco, ó, eu volto. Olha lá, é o chato fazer mais uma observação, galera. Andando 5 minutos aqui na orla, eu já sei até porquê que tem acidente. Um monte de motorista apressadinho. Um trânsito. Que é o samba do crioulo doido. Olha lá. Acabou de acontecer um acidente, ó. É o cara deitado no chão aí, ó. Olha a cacetada ali, ó. Vire à esquerda na rua São Francisco de Assis. Vocês viram aí? Em 150 metros, vire à esquerda na avenida do... Claro que não tem acontecido nada como tocou o rapaz ali, mas... Mas chega de... Vamos ver o que é bonito, né? É o que é bonito. Transcrição e Legendas Pedro Negri